Em Ipatinga, dois homens foram presos com tráfico de drogas na escadaria Maria Maria, chamada assim na escadaria Maria Maria, no bairro Betânia. Com eles, os militares apreenderam arma de fogo, munição e drogas. Trenhada errada, né, Marcos? Exatamente. Esta ocorrência é uma consequência, Nico, de um roubo, de um assalto que aconteceu no início desta semana, mais precisamente na segunda-feira. Bom, quando a polícia foi até o local que aconteceu essa operação, cinco pessoas saíram correndo, assim que avistaram a viatura. Bom, dois suspeitos, dois indivíduos, sendo um deles de 18 anos e o outro de 24 anos, foram pegos pela polícia. Na residência de um deles, a polícia fez rastreamento lá no local, fez avistoria e encontraram grande quantidade de drogas, entre elas porções de maconha, tinha lá também uma espingarda e um caderninho, né, de anotações, onde tinha o nome de pessoas, possivelmente pessoas que compravam drogas, né, e também valores. Valores esses, possivelmente também aí do tráfico ali na região. Bom, esses dois indivíduos de 18 e 24 anos foram levados para a delegacia de Patinga, onde prestaram depoimento. As demais pessoas, né, envolvidas, que eram, né, mais três pessoas aí, não foram capturadas pela polícia. E eu converso aqui, converso a colar, né, Marcos? Daqui a pouco eles vão chegar nos outros, né? É, tem que falar quem é que estava junto, né? É. Obrigado ao Marcos Lessa. É, na verdade, já criei o bordão aqui, viu, Marcos? Rodney e Marcos Lessa. Só o Vale do Aço tem uma dupla dessa. É, ué, ficou bom. Gostou, não? Gostou, não, Lamone? Eu troco. Gostou também, não, meu diretor? Diretor não fala nada, não sei que diretor é esse. Hã? Gostou? Olha lá. Quando faz isso aí é porque não gostou.